Tá mutirando? Ué! Mais um vlog aqui pra vocês, pessoal! E hoje eu vou mostrar o porquê o meu Husky é uma comédia! Isso mesmo! O meu Husky apronta cada uma, gente! É uma comédia, é um fanfarrão! E eu vou mostrando aí ao longo do dia, eu vou filmando um pouco o meu dia e vou mostrando pra vocês. Vocês vão ver como que ele é. E olha só, o de vocês também é assim? Fazem coisas mirabolantes, coisas toscas, coisas diferentes, sei lá? Então, se for, já comenta aí embaixo, tá bom? Então, pessoal, tive que trocar a ração dos Husks. Não teve jeito, porque a Guabi Natural, que é a ração que eu gosto, e que, sim, preferencialmente deu super certo aqui em casa, ela teve uma reformulação, né? Aí ficou mais cara e a saca diminuiu. Então, o que era 15kg foi pra 12kg. Ficou inviável pra mim. E aí eu tive que trocar. Só que dentro das opções, dos valores, porque tudo teve aumento, né? Eu acabei optando pela Premier. É, eu já dei Premier, tem até vídeo aqui do canal falando sobre isso. Conheço os seus prós e os seus contras. Só que, atualmente, no momento, é a que mais compensou pra mim. Eu sei que ela não tem a proposta natural, que eu gosto, mas como eu não estou em condições de dar uma com proposta natural, eu tive que cair um pouco pra essas que não são tão naturais assim, mas que ainda são super premium, pra poder manter aqui a saúde dos cães. Assim, quando eu tiver oportunidade, se mudar novamente, não sei, né? Aí eu volto pra Guabi ou vou pra outra, porque, assim, claro, meu sonho era estar dando uma ND, uma Biofresh, ou a Guabi mesmo, né? Continuar, mas faz parte do momento que estamos vivendo. E aí eu estou agora com a Premier, os cães estão se adaptando, já faz quase 3 meses, e não tenho o que reclamar. O único problema é que ela tem transgênico e tem alguns outros contras aí, mas que são pequenos perto de outras coisas, né? Igual, é melhor eu dar uma Premier do que eu dar uma Premier especial, ou só uma Premium ou uma Standard, né? Que, pelo amor de Deus, o stank não é recomendável. Então, assim, ainda estou bem, ainda estou conseguindo proporcionar pros meus cães um bom alimento. Agora vamos ver como o futuro vai ser, né? Como vai se mostrar aí. Gente, lindo, o papai esqueceu de dizer que está dando a ração Premier Pet e não a Premier Natupus, ela é muito cara. Meu papai disse que dinheiro ainda não dá em árvore. Gente, uma coisa que eu sempre me confundo aqui é como eu chamo os Huskies. Tipo assim, eu fiquei quatro anos, praticamente, tendo duas fêmeas, aí eu peguei o hábito de ficar falando as Huskies, as Huskies, as Huskies. E agora que eu tenho o Luffy, não é mais correto eu falar as Huskies, é o correto eu falar os Huskies, que aí já inclui elas e ele, né? No caso. Mas, ó, confesso que é difícil. Tem hora que eu preciso ficar quebrando a cabeça aqui, que eu me pego falando errado o tempo todo. O quê? Pessoal, uma pergunta que me fazem muito aqui no canal é sobre quantas vezes devemos dar a alimentação para os Huskies, né? Por dia. Tipo assim, duas, três, quatro, cinco vezes. Bom, aqui em casa eu costumo fazer o seguinte. Para filhote eu costumo dar de três a duas vezes ao dia. Para adulto, de duas ou uma vez. Por que depende? Depende muito da época em que eu estou vivendo e como estão os meus horários. Então eu vou adaptando isso, tá? E os cães ficam super bem. Comendo a ração super premium. No caso agora que eu falei para vocês, a Premiere, né? E antes comiam guabi. Então assim, nunca tive problema. Então se você seguir algo desse tipo também, está de boa. Fora os petiscos, é claro, né? Que a gente dá petisco uma vez ou outra. Mas também assim, olha, confesso que eu não dou petisco todo dia. Eu nem gosto de ficar dando petisco todo dia. Mas toda semana eles estão ganhando petisco sim. Alguma coisinha diferente, algum agrado e por aí vai. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que o Luffy já fez. Claro que nem tudo eu já consegui filmar. Algumas coisas sim, algumas coisas não. Mas, gente, é rir para não chorar. É, é isso mesmo. Não tem jeito. Mesmo você adestrando, você ensinando, você tem que estar disposto no início ao erro, né? E esse erro pode causar alguns prejuízos. Mas só é Spar. Então deixa eu mostrar para vocês como que esse miliante faz. Olha lá, gente. Olha o miliante. Olha o lobo bravo. Olha o lobo feroz. Cadê o lobo feroz? Ele quer abrir a porta de vidro para brincar. É, pessoal, chegou o momento. A troca de pelo do Luffy chegou. Cadê o maluco? Cadê o maluco? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha isso. Olha isso. E ele é muito maluco e acaba querendo comer até pelo. Olha isso. Olha isso. Que lobo louco. Que lobo crazy. Ele é uma piada, minha gente. É uma piada. Desculpe, papai. Mas piada é a vovózinha. Aí, gente, o que eu vou fazer? Vou aproveitar que está na troca e vou dar um belo banho para ajudar a tirar um pouco desses pelos mortos aí nele. Aliás, já faz vários meses que eu não dou banho no Luffy. Banho mesmo, né? A última vez eu até gravei para vocês aqui. Ele estava com quatro meses. Agora ele já está com quase dez. Então eu vou gravar de novo para vocês. Vamos ver o que mudou e o que não mudou, né? Sou lindão da casa. Vou pegar você. Gente, está vendo essa torneira aqui? Ele abriu ela várias vezes e ensopou, tá? E aí vira aquela aguaceira aqui. E aí vocês já sabem o que vira, né? E aqui, esse arranhado aqui, ó, que eu já vou ter que reparar, maciar de novo e tal. Ou ele também. Como se não bastasse. Olha isso aqui. Também é peripécia dele. Eu estou passada, chocada. Está vendo esse bebedouro? Tudo descascado? É obra dele. Mas olha, está durando bastante. Na verdade, eu troco aqui a cada três meses. Porque senão fica muito ruim, né? Mas eu prefiro isso, tá? Para a água. Para a água. Porque como eu não tenho como chumbar aqui, eu prefiro usar esse de cerâmica mesmo e ir trocando, porque ele é baratinho. Agora, para comer, comedouro, né? Eu uso de inox. Que foi, seu louco? Gente, agora já são quase nove horas da noite. Isso mesmo. Olha só. E a gente estava morrendo de fome. Eu estava na correria aqui, né? Com a edição de vídeos, produzindo mais conteúdo para vocês. Além dos outros afazeres que a gente tem. E a gente não estava muito afim de cozinhar. E aí, hoje, a gente resolveu pedir alguma coisa. E aí, a gente pediu esfirrinhas. Aqui na nossa cidade tem uma casa que faz esfirras, né? Um lugar que não é Habibs. Mas é tão boa quanto. Eu ouso em dizer que tem alguns sabores que são até melhores do que a do Habibs. Eu vou mostrar para vocês. Olha que lindas que elas são. Olha aí, pessoal. Que lindas que elas são. Tem vários sabores, né? Aí aqui eu pedi de brócolis com bacon. Eu pedi carne com queijo. Milho com catupiry. Frango com catupiry. Baianinha. Americana. Palmito com queijo. Entre outras, né? E também tem as doces. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É uma delícia. E vale muito a pena, né? A gente sempre pede quando a gente tem oportunidade. E quando a gente quer mudar um pouco do lanche e pizza, né? Que costuma ser o mais tradicionalzão. E aí, vocês também gostam de esfirras? Se vocês gostam, comenta embaixo para mim. Quero saber. Dá um grau nessa massinha fininha, douradinha, crocante por cima. Olha esse queijo gratinado. Gente, é muito bom mesmo. Quem gosta de Habib, certeza que vai curtir também. E aí, pessoal, para acompanhar, eu fiz uma limonada aqui, né? Bati um suco de limão. E vamos mandar ver. Coisa boa. Aqui as doces que eu falei, pessoal. Aqui a gente tem de banana nevada. E aqui a famosa Romeu e Julieta, né? Queijo com goiabada. Para mim, está muito bonita. E com certeza deve estar muito gostosa. Esses sabores doces, a gente ainda não experimentou na esfirra. A gente costumava pedir mais a de chocolate ao leite. Mas hoje a gente preferiu, né? Pensou, ah, vamos pedir uma coisa diferente. E aí a gente pediu e vai experimentar. Se você gosta de vídeos como esse, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Assim você nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos. E, ah, ative as notificações aí também. É aquele sininho que fica aqui embaixo. Assim você recebe sempre a notificação de vídeos novos quando sair aqui no canal. Gente, não é só o Luffy, não, que faz palhaçada, piada, viu? A Mole, a Cookie também. Tipo, já aprontaram muito. Já fizeram muita coisa que a gente ri para não chorar mesmo. Mas vale a pena, sabe? Quem gosta, quem gosta mesmo, não se importa. Vai trabalhando para melhorar isso. Mas no começo tem que estar disposto a perder algumas coisas. E o Luffy agora é um filhote, né? Ainda, nove meses e pouco. E elas não, elas já são maiores. Elas já fazem menos coisas. Mas quando eram mais novas, faziam muito. O Luffy está numa fase, é um processo. A gente vai ensinando, vai mostrando, vai repetindo, né? E uma hora ele pega. Tenho certeza disso. Aham, sei. É, pessoal, agora que está todo mundo de bucho cheio. Já nos alimentamos, os cães já se alimentaram. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Mas enquanto o vídeo novo não sai, assista algum dos dois que estão aparecendo aqui do lado. E, claro, siga-nos no Instagram. Porque lá postamos coisas diferentes das que postamos aqui no YouTube. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho